Ora, salvações! Netwebáticos, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para adquirir então o novo pack que dá então acesso ao Salve o Mundo pois é, a Fortnite agora decidiu, a Epic Games decidiu que viram packs de X em X tempo com uma nova skin que é possível então usar no modo Battle Royale e no modo Salve o Mundo mas que algumas coisas ficam limitadas ao Salve o Mundo porquê? Para dar então algum rigor ao Salve o Mundo nomeadamente os V-Bucks que vêm nesse pacote só são resgatados através desse modo de jogo que é o modo de história do Fortnite porquê? pessoal, porque desde uma atualização, que eu já não mamo qual eles, barra Epic Games, estipulou que acabou o desenvolvimento do Salve o Mundo portanto temos aqueles níveis, temos os níveis que eles adicionaram farão algumas manutenções de vez em quando, mas é só aquilo o foco deles agora é o Battle Royale, ok? portanto, se és novo, não é? e vais ter então acesso pela primeira vez ao Salve o Mundo pá, tens montes de coisas para desbloqueares mas não tens os V-Bucks que X em X tempo te dava então alguns V-Bucks por ir apenas a esse modo era um resgate diário eu por acaso acho que daqui a 10 dias ou 12 tenho 800 V-Bucks para resgatar e possivelmente hoje já terei 150 mas pronto quem agora receber ou comprar as Packs não terá acesso a esses V-Bucks o que é muito estúpido aliás, quem juntasse então também itens no livro de coleção também ia resgatar alguns baús que davam V-Bucks algumas missões também davam V-Bucks portanto, o pessoal jogava Salve o Mundo por causa dos V-Bucks agora o que é que eles fazem? metem uma skin para o pessoal ei, tenho mais uma skin tens mais uma skin mas tens acesso ao Salve o Mundo e se queres ter a skin tens de comprar este pacote, não é? portanto, é tramado é tramado mas pronto, vamos então aqui ao Fortnite nós estamos aqui na plataforma da Playstation isto também está disponível nas outras plataformas digitais tem que o jogo está acessível portanto, vamos aqui à plataforma da Playstation e estamos aqui uau, temos V-Bucks e tal, tal aqui está ele o pacote poderoso uau o pacote poderoso vamos então ler o que é que isto traz portanto, carregue e elercute eletrocute perdão os seus amigos com o pacote poderoso que inclui então acesso à campanha Salve o Mundo não é? uma outra história herói poderoso planear um rifle de eletrochoque e isto só para Salve o Mundo temos o traje poderoso portanto, a skin para o Beta Royale em modo criativo o acessório para as costas pacote do poder Beta Royale em modo criativo portanto, tudo para o Beta Royale só vais ter a skin e a mochila tudo o resto é para o Salve o Mundo ok? mas pronto se és colecionador de skins tal como eu basicamente vais ter que comprar isso para teres então esta skin e vou ter acesso ao Salve o Mundo ora, uma, duas, três pela quarta vez uau, muito demais portanto, depois também temos o desafio poderoso ganha até 1000 e-bugs e 1000 e-bugs de rei-x ao concluir tarefas diárias no Salve o Mundo ok? portanto já tenho lá 3000 empatados porque não me apetece fazer estas tarefas mas pronto vamos então ver aqui pronto isto depois já é mais coisas portanto o pacote é este tem-lhe uma skin não sei se é uma skin feminina ou se é uma skin masculina enfim a arma até está fixe mas a arma é só promocional a arma que tu estás ali e vindo não é nenhuma picareta só vais ter mesmo acesso então a skin e a mochila vamos então adicionar o carrinho vamos então finalizar a compra pimba peguei e peguei é muito bem ok continuar agora vamos ao fortnite que é o fortnite e vamos então receber então esta skin super super e ser muito bonita não é portanto agora estamos a iniciar aqui o nosso fortnite eu posso ir aqui ao beta real portanto dá e vamos ter então tudo desbloqueado o allsporting também está disponível portanto agora podes instalar o allsporting no telemóvel e a partir daí associares-te do conta do fortnite da epic games e teres então acesso aos teus amigos que basicamente aí está conseguem ter vir a tocar portanto muito fixe isto vai aparecer uma mensagem tipo esta pop up vocês depois têm que associar a vossa conta da epic ok ok olha então aqui nove estilos blá 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 aí está portanto recebemos nevo arco-ilhos que de termos associado então o allsporting portanto isto aqui é mais um historzinho não é já tinha feito vídeo sobre isso temos também aqui o itis de campanha portanto recompensas do pacote potência e temos aqui então o acesso à campanha salve o mundo que está a me interesse isto basicamente não me interesse temos então aqui o pacote do poder portanto uma mochila é uma mochila mais ou menos é uma mochila assim grande coisa é pá grande arraba calho e tem enfim e temos aqui esta skin do poderoso pá esta skin do poderoso é até uma skin de fixe até é uma skin de porreirinha nice vamos equipar aí está vamos só buscar a mochila ok a mochila não é aqui claro aí está a mochila portanto aí está a nova skin vamos fazer aqui uma ou duas danças eeeh oh como vocês podem ver ali na barra lateral está o nosso house party não é? aí está haha got a nice ali de lado portanto eu estou a mostrar aqui o house party também ok está muito fixe e aquilo dá até mais 4 amigos portanto basicamente vezes a luta escutam tudo vamos fazer aqui outra dança vamos fazer aqui outra dança isso aqui dá para ver as costas porque ele vai dar uma voltinha exatamente muito nice agora vamos aqui rapidamente ao nosso ao nosso modo de jogo que é o salvo mundo o house party também é um jogo é uma portanto uma cena de social não é? uma rede social que dá para você jogar alguns jogos incluindo o ano bem apagadinho aí está provavelmente também vou receber agora alguns V-Bucks que é por isso que o pessoal ficou chateado agora estes pacotes não dão acesso a este tipo de V-Bucks eu acho que era já hoje que eu ganhava 100 ou 150 e depois os 800 portanto tem aqui então as coisas que vem então exatamente portanto temos aqui o herói épico temos aqui a arma que não está disponível no beta royal nem sequer é picadeta é uma arma só para o salvo mundo e temos aqui as tarefas também para concluir ainda não é é só dia 441 150 V-Bucks e depois temos no dia 448 ao fim de 7 dias temos 800 V-Bucks temos ali 950 V-Bucks ou seja quase 10€ não interessa aí vem em cada dos dias basicamente vamos aqui mudar o herói deixa eu ver deixa eu ver ah cá está poderoso está meio bugado tem que ir aqui esta zona tem um chelinho também vocês estão a ver outra das skins que eram onde é que anda a puxar a mochila deste gajo ui onde é que anda a mochila deste gajo não estou sentindo que estou perto muito perto aqui 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 ok este é uma skin vocês podem ver aqui uma skin mais ou menos está nice podem dizer que não também estamos a skin porrairinho não é está muito nice aí está o nosso amigo poderoso não é agora onde é que nós vamos às recompensas diárias estamos aqui recompensas diárias não é aqui desculpa não é aqui tarefas aí está registro de tarefas temos então aqui pacotão inicial potência basicamente é isto nós vimos ali que ganhamos então 100 V-Bucks 200 V-Bucks 300 V-Bucks e 400 V-Bucks depois ainda tenho enquestras para fazer mais 100, 200, 400 e aqui ali para o líder de metal que foram os 3 P-C que já saíram portanto temos aqui muitos V-Bucks para resgatar eu se calhar vou ter que fazer isto em um dia qualquer numa live stream vou ter que fazer estas tarefas se calhar possivelmente com a vossa ajuda ok portanto temos aí um novo pacote temos aí um novo poderoso que é a nova skin e este é então um vídeo que mostra então a aquisição deste novo bundle que dá acesso então ao salvo-meu eu sou o Neto aspectos tudo bem com vocês logo temos mais um vídeo de item shop possivelmente e ficamos andando por aí que depois no fim de semana volta a haver live stream para a loja e se calhar para jogos eu sou o Neto e mais uma vez obrigado por assistir a este vídeo subscreve, partilhe e comenta Neto is off haha haha e que meia tchau e aí a e there Tchau.